Oi, aqui é a CS Sims e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes, se não for inscrito aqui, já se inscreve, deixa seu like e um comentário legal aí embaixo pra mim. Se não, seguiu lá no Instagram, já segue, arroba CS Sims e no TikTok também, arroba CS Sims. E vamos pro oitavo episódio de Vida Universitária em Família. Bom, tamo continuando aqui do mesmo dia do último episódio e olha isso, gente. A Gracie tá completamente no vermelho nessa primeira parte aqui. Isso porque ela tava aqui também, mas ela já tomou banho. Laura, agora é um pouquinho mais tranquilo, então vamos aqui ensinar a Gracie a usar o troninho que ela quer ir no banheiro. Depois a gente dá comida pra ela. Dá uma atenção, né, à Gracie. Porque é aquilo, né, conciliar as duas coisas. Quem é você? O que você tá fazendo na minha porta? Vai embora eu, hein. Não é aquele cara de buscar coisa porque eu não paguei a conta não, porque eu paguei a conta. Ela não quer levar a criança lá em cima? Então eu vou aproveitar que ela tá aqui embaixo. Eu acho que não tem comida, tá? Na geladeira. Gente, é perrengue atrás de perrengue. Então, ó, vem você aqui, serve um jantar. Uma salada de alface, que é coisa rápida. Você, pra melhorar aí, você pode o quê? Usar fralda. Gente, ela tá muito ruim. Ela tá muito ruim. Senta aqui. Coitada, tá toda no vermelho. Tomara que ninguém venha pegar ela daqui, né? Pelo amor de Deus, senão perdemos o desafio. Ela tá até bugada aqui usando a fralda. Deixa eu reiniciar ela, coitada. Tadinha. Usa fralda. A Grace indo tomar banho com ela no banheiro. Tá, tá. Vem pra cá. A Laura já tá terminando aqui de cozinhar pra você. Ó, querida. Perdeu o negócio? Que isso? Como assim? Tá. Ó, o Harry, ele tava com a diversão bem baixa. Tipo, bem baixa mesmo. Mas agora já tá melhor. Então, vai no banheiro e depois você termina de corrigir a lição. Eu já botei pra ele começar um pouquinho. Tá em 25%. Mas vai lá que vai dar certo. Terminou? Pra criança comer? Terminou. Pega aqui uma porção, filha. Tadinha. Pronto, pronto. Come você logo também. Que aí depois é só dormir. Harry também tá super cansado. Mas ele tem que estar no desafio. Tem que pelo menos que ser promovido pra gente ganhar mais dinheiro. Coitado. Que horror, gente. Vem aqui também comer. A Maia. Depois você vem fazer xixi. E pode dormir também. Não, pode jogar aqui um pouquinho pra melhorar a sua diversão. E aí depois você dorme. Laura já tá cansada também. Amanhã temos aula. O que? Um... Não. Nove e meia. Ah, não. Ah, isso. Todos os dias a aula começa oito. Meu Deus. Bom, o que que eu vou fazer? Dorme um pouco. E aí depois ela vai fazer as duas lições. Porque não vai dar tempo amanhã. E ela tá morrendo de sono. Tô expulsando ela do quarto. Depois você vai limpar, então. Eu, hein. Tá, Maia. Alguém precisa levar ela lá pra cima. Para de fazer bagunça, criança. Pega ela aqui no colo. Ele já tá terminando. Olha ela usando a roupinha de verão dela. Ela nunca tinha usado, eu acho. Tá, ele já terminou aqui também. Beleza. Falta só nível cinco em debate. Mas daqui a pouco a gente consegue. Eu acho que ele já tá perto. Tá pertinho. Falta pouquinho. E aí você bota ela aqui no chão, olha. Porque ela ainda não sabe subir escada. Temos esse problema ainda. Pronto. Vai dormir. Tá na hora já. Você também pode dormir. Tá bem cansado. Vai dormir. E amanhã você come. Nossa, primeira vez que todo mundo vai dormir nessa casa cedo. Juro. Isso nunca aconteceu. Falta só a Maia agora. Vai dormir também. Tá todo mundo dormindo. Sua diversão tá boa. Enfim. Daqui a pouco eu vou acordar a Laura. Pra ela conseguir fazer a lição de casa dela. Mas daí eu volto no dia seguinte. Quando todo mundo acordar bonitinho. Ó. Quatro da manhã. Vamos acordar a Laura. Coitada. Pra ela conseguir fazer a lição. Inventando um futuro fictício. Aqui. Vai lá fazer. A energia dela tá ok. Tá quase cheia já. Então. Ela vai conseguir de boa fazer. Terminou uma. Levou duas horas. É exatamente o que a gente tem. Pra próxima aula. Então. Autores antissociais. Vamos fazer. Ela vai fazer lá em cima, cara. Pra que você faz isso? A cadeira do seu lado. Eu não entendo realmente. Mas tá. A criança tá aqui embaixo. Já acordou. Lição de casa concluída. Chama aqui o Pipoca pra comer. Será que você consegue? Não. Não consegue limpar. Mas tá bom. Tá ok. Vou já acordar o Harry também. Que ele trabalha daqui a pouco. E aí ele consegue limpar aqui. Tá morrendo de fome também, né? Ela veio aqui perturbar a criança. Fazer a lição de casa bem no quarto da criança. Porque a Grace deve estar amando isso, né? Sentar em cima dela aqui. Com a luz acesa. Nossa. Se fosse comigo. Expulsaria do quarto. Sério. Eu odeio que entre no meu quarto. E deixem a luz acesa enquanto eu tô dormindo. Juro. Despertador do Harry tocando aqui. Vai trabalhar. Eu acho que qualquer dia também a gente pode botar ele pra trabalhar de casa. Que é bem rapidinho. É bem... É tipo coisinha pouca pra fazer, sabe? E aí ele fica livre pra gente fazer mais coisa. Melhor do que mandar ele pro trabalho. E passar um tempão fora. Ó, eu acho... Leva impressão, tá? De que ela não vai conseguir terminar. Ela fez 50%. 25, nem 50 ainda. E falta meia hora pra ela ir. Agora deu 50, mas ó... Sem tempo, irmão. Vem pra cá pra fora. Já vai dar a hora da aula. Todo mundo vai sair agora, inclusive. Harry, Maya, tudo saindo. Grace vai pra creche. Pra dar uma amenizada. Ah não, não é essa. Essa ela fez a lição. Mas botar pra fazer anotações que no final dá bom. Laura chegou. Mas ela tem outra aula agora. Então nem... Nem se empolga. Só sair de novo. Pelo menos as aulas dela sendo de manhã. Ela tem o resto do dia pra fazer o resto das coisas dela. Menos pior. Chegou confiante. Ela entregou a lição de casa? Mas ela nem fez. Não, mas de boa. Perfeito. Vou botar ela pra pilotar a bicicleta um pouco por aí. Porque a direção dela tá lá no talo. E ela precisa de um bom humorzinho aí. Porque agora a gente vai praticar... Cadê? Debate. Porque debate é a habilidade que ela menos tem. Do desafio, né? De todas. Pesquisa e debate. Ela só tem três. E aí a gente precisa dar uma agilizada nisso. Até porque pesquisa e debate é muito chatinho de ganhar. É só ficar conversando com o espelho o tempo todo. Bem chato. Se bem que a gente pode então ir na universidade. Eu acho que é melhor. Lá tem aquele computador. Então vem aqui. Toma uma ducha pra gente poder ir. Lá tem aquele computador que dá pesquisa e debate. Não sei se dá mais rápido. Mas vamos testar lá que eu sei que tem um negócio que dá até dinheiro. Quando faz, dá dinheiro. Ganha pesquisa e debate. Perfeito. Eu acho que é pesquisa. Quando você faz uma pesquisa você ganha até dinheiro lá. Tá. Ela já tá melhor aqui de necessidade. Então bora lá. A Grace vamos deixar na casa dos avós, dos pais do Harry lá. Porque, né? Vai ser muito chato pra uma criança ter que vir pra universidade e ver a mãe estudar. Não. Coitada. Eu acho que o que nos resta aqui é biblioteca, né? O resto é tudo alojamento. Então, é. É aqui mesmo que vamos vir. Chegamos e chegamos de lookinho novo. Eu amei essa roupa. A gente fez lá no último episódio. Mas ficou muito bonita. Tá. Eu quero aquela máquina que ganha pesquisa e debate. Você não vai me falar que vocês não tem essa máquina aqui, né? Eu não vou acreditar num negócio desse. Juro que eu não vou. Tem só computador? É isso mesmo? Eu tenho um mod que dá pra estudar todas as habilidades. Dá pra estudar aqui pesquisa e debate. Mas eu não queria. Sabe? Aqui, ó. Estudar, pesquisa e debate. Mas eu queria aquele negócio lá que você ganha até dinheiro. Olha. Eu vou botar uma delas aqui. Porque eu acho isso totalmente errado. Aqui devia ter. Esse computador não faz sentido nenhum não ter. Eu vou trocar todos esses aqui por esse computador. Já tem 300 milhões de computador aqui nesse lote. Porque ele é bem caro. Não dá pra gente comprar e botar em casa. Mas dá pra gente botar aqui. De boa. Pronto. Vou até mudar a corzinha. Cada um de uma cor. Não. Tem o toque. Deixa do meio preto e o resto assim. De outra cor. Agora sim. Perfeito. Olha, gente. O que eu encontrei aqui. O computador que a gente queria. Aquelas. Tá. Senta aqui. Deixa eu ver. As opções que a gente tem. Eu acho que esse pesquisa a gente ganha dinheiro. Estudar pras matérias que a gente tem. Normal. Beleza. Pior é que eu não sei qual que dá pesquisa e debate aqui. Porque eu acho que cada um desses aqui dá uma habilidade diferente. Eu vou vir em metodologias de pesquisa. Que eu tô sentindo no meu coração que é isso. Mas eu não sei. Senta aí. Vamos descobrir. É. É isso mesmo. Metodologia, né? Metodologias de pesquisa. Dá pesquisa e debate. No final. Acredito eu que dê um dinheiro também. Vamos ver. Vamos ver o que que vai dar. Enquanto a gente tá aqui, ó. As notas da Maia subiram. Aluna 8 do ensino médio. Não. Do ensino fundamental. Médio, não. Mas ótimo. Será que ela consegue fazer a lição de casa? Não, né? Mas eu posso trazer ela pra cá. E ela faz aqui. Assim dá, ó. Senta aqui. E aí você faz a sua lição. Fazer facilmente. Ela já tá dominando, minha filha. Tá só esperando chegar o ensino médio. Que daqui a pouco chega. Semana que vem, se eu não me engano. Aniversário dela, já. Mas quero que Maiazinha seja uma aluna. Na nota 10 do ensino médio. Então, vamos continuar fazendo lição. Fazendo tudo que ela precisa pra ela ser nota 10. Nossa, você não consegue fazer ali? Tudo bem. Eu já desisti. Vai pra onde você consegue fazer. Só faz. Só faz a lição. Ó, ela já tá acabando aqui. Vamos ver o que que vai rolar. Ó, atingiu nível 4 de pesquisa e debate. Só aumentou. Ela não ganhou nada por isso. Mas tá. É isso. Ah, aparece mais coisa agora? Não tinha percebido não. Agora tem mais coisa. Mas vai estudar metodologia de pesquisa de novo. E é isso. Vamos seguir assim. Eu acho que hoje o resto do dia a gente pode focar nisso pra ela. Vou botar o Harry pra socializar com a Grace lá em casa. Ela tá fazendo aqui junto com os universitários. Ai, tá tendo o clube dos cabeçudos agora. Laura vai entrar. Assim que ela terminar, ela vai pedir pra entrar. Integrante, integrante. Tem um que é o líder, não tem? Não, bibliotecária. Alguém é o líder daqui, eu sei. Todo mundo é integrante, gente. O que que é isso? Tá, depois ela fala com aquela menina lá. E aí eu vejo se ela consegue entrar. Nossa, em ótima hora. Porque eu realmente tava querendo botar ela nesse clube. E a gente já tá, né, em tese no segundo período da faculdade. Ó, mas tá aqui. Acontecendo agora. Não, tá, beleza. Aqui tá meio bugado. Pesquisa e debate dela não tá assim. Tá no comecinho do nível 4 ainda. Mas tamo chegando lá. Tá morrendo de sono, já são 6 horas. Que isso? Gente. Que bug é esse? O que que tá acontecendo? Tem ninguém comprando nada. Menos 11 aqui direto. Vocês viram? Deixa eu salvar o jogo, né? Ai, The Sims. Gente, credo. Que negócio estranho. Mas enfim. Maia já fez a lição. Já pode ir pra casa. Tá. Já pesquisou lá a metodologia do não sei o que. De pesquisa. Vamos falar ali com a integrante do clube. Pra ver se a gente consegue entrar. E aí vamos direto pra casa. Porque essa energia aí tá crítica. Daqui a pouco ela cai de sono aqui. discutir próximo à prova. Eu não tô achando nada pra, sei lá, pedir pra entrar pro clube. Gente, realmente não tem nada. Ah, é porque já acabou. Acaba 7 horas. É, vamos pra casa. Em outra oportunidade a gente tenta entrar de novo. Eu acho que tem todo dia, né? Porque hoje é quarta tava tendo. É que tá verdinho. Quinta deve ter de novo. Então, amanhã a gente volta. Eu não sei como é que vai tá nossas aulas amanhã. Mas qualquer coisa amanhã a gente volta. Chegamos em casa. Ela tá morrendo de sono. A gente vai fazer aquele esquema de novo. De dormir agora. E acordar bem cedo pra fazer lição de casa. Então, pode dormir. Harry tá com nojo da casa? Tá tudo sujo aqui? É, tava. Mas não tá mais não. Não tem nada sujo aqui, Harry. Não sei o que você quer dizer com isso. Tem nada... Ah, será que é esse cocô aqui? Deve ser o cocô do Pipoca. Inclusive, Pipoquinha. Nem interagimos muito com ele hoje, né? Vem aqui, pede pra fazer necessidade. Brinca com ele. Enquanto você vai servir um jantar aqui pra gente ter já comida na nossa geladeira. Serve aqui um espaguete. Pronto. Ele tá com um pouco de sono, mas não tá com tanto assim. Então, tá de boa. Você joga a forma assim aqui pra ter uma habilidade boa também. Amanhã, pelo menos, ela não tem uma aula seguida da outra. Então, se a gente não terminar essa outra lição aqui, que é da aula de mais tarde, a gente consegue terminar entre as duas aulas. Menos pior. Mas a primeira aula começa às oito também. E outra coisa, por enquanto, quem tá sustentando essa casa aqui é o Harry. Então, o mínimo é você chegar na pesquisa e debate lá pra gente poder já ser promovido. Porque se não, babô. Você tem que ser promovido pra trazer mais dinheiro. Eu postei, né, esse desafio lá no TikTok em vídeo e alcançou mais pessoas, né? Lá, geralmente, alcança mais e eu tenho mais seguidores lá. Então, postei lá pra alcançar mais gente pra fazer esse desafio. E me perguntaram se podia fazer esse desafio só com a mãe ou só com o pai. E, assim, totalmente pode. Você pode fazer do jeito que você quiser. A única coisa que tem que cumprir são as regras, né? As habilidades e tal. As regrinhas da universidade. Mas, nossa, deve ser muito difícil fazer só com sim. Assim, quando falaram isso nos comentários, falaram, ah, pra deixar mais difícil, né? Não sei o que. Realmente, você vai deixar mais difícil. Porque vai ser muito difícil. Ela não consegue, eu não consigo escrever com ela nunca. Se fosse só ela, a gente teria pouquíssimo dinheiro. Porque ela não consegue escrever nunca. A maioria do dinheiro que tem aqui é o Harry que traz. E ela ganha, né, diariamente. Mas ela só tem dois livros publicados. Então, não é tanto assim. Harry atingiu nível 5. Pronto pra ser promovido amanhã. Então, pode vir dormir, que a energia dele tá baixíssima. Então, tá livre já pra você ir dormir. Ai, meu Deus. A criança tá com fome. Esqueci. Outra coisa que deixa esse desafio mais difícil pra quem quiser é ter dois filhos. Tão vendo, né? Experiência própria, eu digo aqui pra vocês. Muito mais difícil. Pode parar de jogar aí. Ela também atingiu nível 3. De... De pensamento. Comunicação tá quase nível 3. Ela conversar um pouquinho com o bichinho dela aqui, ela já consegue. Ai, Grace, se come. Tá com muita fome. Ninguém pode te levar embora, não, hein. Pelo amor de Deus. Televisão ligada aqui, sem ninguém assistindo. Que isso, gente. Depois a conta de luz vem cara pra caramba e ninguém entende porquê. Ô, a energia é 55. O imposto do lote é absurdo de cara, né? Porque, tipo, o resto é tudo baratinho e tal. Eu tô pagando mais porque eu não tô seguindo o plano de ação da visita. Como assim? Não acredito. Nem tá ativado no meu jogo. Gente. Eu nem consigo ver qual o plano de ação porque não tá ativado no meu jogo. Tá ativado sim. Mas por que eu não consigo ver? Ah, porque eu tava clicando com a... Com a Grace. Agora eu consigo. Gente, chocada. Não. Já tirei. Que isso? Tomara que saia. Deixa eu ver se já saiu. Porque eu já desativei. Ainda tá aqui. Mas eu desativei, hein. O jogo sai. Tá. Todo mundo vai dormir agora. Grace já terminou de comer também. Então vai dormir. Ai, pia quebrou. Gente, tudo acontece, né? Só porque eu não tenho dinheiro. Tudo acontece. Bizarro. Ó, a Maya acordou aqui com fome. Então já que ela acordou, a Laura também já pode acordar. Aproveita, vem aqui e aconchega pra ganhar uns pontinhos de... De... Educação e criação? Criação e educação? Não sei. Encontrando uma época. Vamos fazer a lição de casa. Gente, ela simplesmente tá dormindo desde 6 horas da tarde. Juro. Você não percebeu a hora que ela foi dormir? Volta em um vídeo pouquinho. 6 horas. 6 não. 6 a gente estava lá. Ainda mais foi 8 horas. Desde 8 horas que ela tá dormindo. Esse negócio aqui, ela já levou pra escola. Já tá recebendo notificação aqui que ela levou o trabalho. Ganhou pontos porque ela levou o trabalho. Então eu vou vender. Porque assim... Que é um dinheiro bom. Deixa eu ver aqui os valores de caráter dela. Olha a responsabilidade. Nossa, controle emocional. Tudo bem. Mas a responsabilidade me chocou. Não sabia que ela tinha tanto ponto assim, não. Eu vou comprar o diário pra ela. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de liquidificador aí, eu tô gravando. Simplesmente dia 23 de dezembro. Aqui em casa o pessoal tudo fazendo comida de Natal, sobrevisa de Natal. E eu gravando aqui. Mas enfim, troquei o negócio que ela tinha um baú aqui de brinquedo por esse negócio aqui. Que ela vai ganhar empatia, se eu não me engano. E tem o diário que eu acho que ela ganha resolução de conflito. Então eu vou botar aqui. Porque, né? Ela fica meio de boa assim, quando ela termina a lição. Então pelo menos escrever no diário. Olha, mas... Vou te contar, viu? Vou tirar esse bicho daqui. Vamos fazer uma mudança no quarto dela. Botar isso daqui aqui. Eu vou botar uma mesa. Tem essa mesa aqui, que ela é pequenininha, que veio no Vida em Família. E aí eu vou usar ela. Bonitinha. Eu acho que ela consegue passar pela porta. Eu espero que consiga. Também é só chegar a porta um pouquinho mais pra cá, que dá certo. Bota nesse quadradinho aqui, ó. Fica perfeito. Onde que eu enfiei o diário? Ah, tá aqui no chão. A gente não tinha comprado, mas tá aqui o diário. Tem umas cores bonitinhas essa coroa aqui. Mas eu vou botar um negócio com cadeado pra saberem que é um diário. Mas tá, tudo certo aqui. Depois você escreve no seu diário também, pra melhorar esse controle emocional. Eita, ela tá apertada, né? Calma aí, então. Vem no banheiro. Harry podia acordar, né? Pra consertar esse negócio aqui. Ela fazendo TV na cama. Perninha de índio sentada. Ela só faz na cama, né? Impressionante. Dever de casa. Não pense em outra coisa. Sei lá, às vezes eu falo uns negócios aqui meio solto. E aí eu penso no que eu falei. Tirado de contexto, pode parecer estranho, mas enfim. Ela vai lá embaixo lavar a mão, porque o negócio ali tá quebrado. Difícil, viu? Eu tava pensando também em contratar uma... Uma diarista. Eu acho que vai dar muito dinheiro. Mas alguém pode ter negócio de serviços grátis aqui, né? 1.505. Eu não sei quanto que é. Deixa eu ver. Serviços grátis, 1.500. Perfeito. Vamos contratar uma diarista. Ai, já vai ser uma mão na roda aqui. Ela quer ir no banheiro, termina a lição antes. Nada disso. Tá com fome, coitada. Mas a aula começa em uma hora. Calma aí. Ele também, esqueci dele. Trabalha em uma hora. Eu acho que ele pode ser promovido hoje também. Ele não corrigiu as lições, mas ó, tá excelente aqui. É só botar ele pra... Pra trabalhar duro, que eu acho que dá certo. Corre no banheiro. Ela terminou a lição, ó. Corre no banheiro. Tacou a lição longe. Parece eu na universidade, fazendo os negócios à base da raiva. Mas vai lá. Gente, eu nem sei quantos dias cinzas a gente tá jogando aqui. Eu tô gravando um episódio seguido do outro, e aí eu fico meio perdida no tempo. Mas eu acho que eu comecei na terça, né? Na noite da terça. Eu vou terminar o episódio já, então. Nossa, tô perdida. Todo mundo descendo, cada um indo pra sua... Seu negócio, pra sua... Nossa, 8h20? Laura, corre! Tá, deixa eu pausar aqui. Ajeitar todo mundo, ó. Fazer anotações. Trabalhar duro. Você faz amizades. Ela não tem amigos, né? Pode fazer amizades, ela tá com nota boa. Mas enfim, daqui a pouco a gente volta pra fazer lição de casa, né? Da outra matéria, depois dessa. Ó, a Laura chegou. Confiante entregou, confiante entregou a lição de casa. Tenho... Ela dá uns surtos aqui com essas lições, mas vale a pena, porque pelo menos ela tira nota boa. Inspiração e duplicação. Você faz o seguinte. Come rápido, tipo, correndo. E aí você faz a lição de novo. Gente, essa criança aqui vive suja. Coitada, cara. Juro. Então, caos essa casa. Eu não posso nem ajeitar, tipo, dar banho nela na pia, assim, porque a pia tá suja também. É caos. Caos atrás de caos. Faz o seguinte. Limpa a Grace ali na pia, pra não demorar. Pipoca quer passear, tadinho, cara. Ele já tá uns dois episódios aí pedindo pra passear e a gente não passeia. Ó, não sei se vocês sabem disso, mas se você botar e limpar o bebê na pia, rapidinho ela enche o negócio de higiene. Rapidinho. Mas, no caso, ela preferiu dar banho nela na banheira do que me escutar. É. Essas coisas, às vezes, acontecem. Vai levar dois anos aí. Aí depois vai ter que correr com a lição de casa. Tá, agora sim ela vai fazer lição. Grace vai jogar a forma assim aí. Ela... Acho que ela nem consegue subir ainda, né? Gente, sério. Tô com pena do Pipoca. Ele não consegue... Ele não consegue passear sozinho, ninguém passeia com ele nunca. Mas, enfim, eu vou finalizar o episódio por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já se inscreve aí no canal. Deixa o like, comenta o negócio legal aí embaixo pra mim. Se não, me seguir lá nas redes sociais, já falei. Instagram, Cessins. TikTok também, Cessins. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.